Nossa bandeira são todas as bandeiras Costuradas, amarradas com o laço do amor E a juventude agroecológica Que vai pintar o mundo novo de outra cor Então, eu tô aqui nesse lugar meio sujo, estranho aqui É porque teve uma obra aqui antes Mas esse vídeo vem falar das punks Plantas alimentícias não convencionais E antes de falar delas, eu queria contar uma historinha Então é um pouco engraçada Mas meu irmão fica me zoando, dizendo assim Que eu vou em tribo indígena, que eu vou... Enfim, em coisas no meio do mato Que eu fico vários dias acampado E ele me fez uma questão, assim Ah, mas e se o mundo tivesse um caos, assim? Se tivesse meio que um holocausto O que você saberia fazer? Sabe fazer fogo com madeira, sei lá o quê? Aí a primeira coisa que eu respondi Cara, de fome eu não passo Porque eu sei identificar algumas plantas comestíveis E essas plantas comestíveis são as punks Plantas alimentícias não convencionais E aqui eu plantei Eu plantei, não foi espontâneo A Orapronobis Essa aqui, ó Orapronobis Parece que é grande folha É uma espécie E a partir disso Eu não faço manutenção nesse terreno Eu não cuido desse terreno Eu só plantei a casa da minha avó em Minas Gerais Em Pavão, Minas Gerais, no interior E eu viajei E dois meses depois eu tô aqui Agora eu vim ver como estão as Orapronobis Que é essa daqui Essa outra pequena aqui Essa maiorzinha também E mais outras aqui Essa aqui atrás Aí eu comecei a tirar alguns matos Só que no meio desse mato Eu vi que tinha muita punk Ó, essa aqui é a maior Orapronobis que tá tendo Muita punk Que é a planta alimentícia não convencional A Orapronobis é uma punk Planta alimentícia não convencional Mas eu plantei Eu tirei a estaca e eu mesmo plantei ela Então não foi espontânea E esse vídeo eu vim falar de plantas espontâneas Voltando no assunto do início Existem várias plantas Que brotam E você pode escolher e comer Esse caso aqui É um terreno que Ninguém mexe muito Teve uma obra um tempo atrás Tá muito entulho Sabe? Tem muita coisa mexida Entulho e tal Então Tá meio feio assim Mesmo assim tem algumas plantas Vamos lá Quais plantas que eu achei aqui É... Eu achei um caruru Deixa eu achar ele agora Esse aqui é um caruru Caruru Esse aqui é outro Caruru É... Essa aqui O nome é bem parecido Chama cariru Ou beldroega grande Beldroega gigante Aqui também tem a beldroega comum Eu vou procurar ela Aqui Beldroega comum Tá se abrindo ainda As folhas É... Inclusive a beldroega É um... Um sinal de bom solo Aí você olha pra esse solo E vê que ele não tá bom Então como que a beldroega Tá... Tá nascendo aqui Porque o vizinho do lado Ele não... Ele não limpava o terreno E quando chovia Esse terreno é mais alto do que desse Então justamente na fronteira Tá dando bastante plantas Porque Esse terreno tá alimentando É... Esse aqui Com nutrientes É a lixiviação, né E... Pra... O terreno da minha volta Sendo bom E aqui tem várias plantas Que são comestíveis Nem todas eu gosto Nem todas eu... Eu já comi Mas... Só de bater o olho Eu já encontrei algumas Então... Se algum dia acontecer Um holocausto Ou coisa do tipo Que... Claro que eu acho Que não vai acontecer Mas enfim Essa é uma ótima coisa Você reconhecer plantas Que possam servir No seu dia a dia Essa aqui Não Mas essa daqui É o Caruru Tem... Tem várias E nem todas aqui Eu reconheço Mas as poucas Que eu reconheço Eu vi que tem Uma grande quantidade O Beldroega Tem... Tem pelo menos Umas seis Essa aqui é A Beldroega Também É... Então É uma coisa Engraçada, né Porque Se você conhece Bastante as plantas Você Nunca vai passar fome Se algum dia Acontecer alguma coisa Mas Aqui mais Beldroega Aqui mais Beldroegão Oca O... Esqueci o nome dela Ela é Parente da Major Gomes Também chamada De Maria Gomes É... É... E é isso Eu só queria Ver como estavam As Horas Pronobis E acabei Fazendo esse vídeo Pra mostrar que Naturalmente Vão nascer Várias plantas Essa aqui Essa aqui é a mesma Dela Pequena Assim Dá pra ver que É bem parecida Com a Major Gomes Mas não é Se eu não me engano É... O final Dela é Panic... Paniculato Triangular E é uma coisa assim Eu esqueci O nome científico Dela Mas ela é parente Da Major Gomes Também chamada De Beldroegão Essa aqui É... A Beldroega Comum Enfim Esse é um vídeo Pequeno Pra mostrar Esse aqui é meio Chamado de Mato, né? Mas Algum dia As pessoas Podem voltar A rever Isso aqui Como mato Eu, por exemplo A Major Gomes Eu gosto de comer Quer dizer Essa aqui Não é a Major Gomes Mas ela é o gosto Bem semelhante Essa é a Major Gomes Ambas eu gosto de comer A Hora Pronobis Eu amo comer Ela tem uma baba Bem semelhante ao quiabo E... E... Só Se você gosta da baba Você utiliza ela normal Igual couve Se você não gosta Você pode desidratar E depois utilizar Ela em farofa Em... Em farinhas Em enriquecer Qualquer coisa Que você queira fazer Até bolo Enfim Então é um pouco disso Esse matinho Que não é muito valorizado Caruru Caruru Eu nunca comi Eu vou fazer um dia Um teste E... É isso Eu acho que Se você conhecer bem As punks E eu estou longe disso Eu só conheço As mais famosas Dizendo assim É... Você nunca vai passar fome Então... Meio que é isso Só para mostrar que Tem muita planta Que dá para a gente comer E a gente não sabe E a gente ignora Essa aqui Outra Beldroegão É isso Valeu Tchau 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 Obrigado.